Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma canção Que eu quis compor, porém me faltou, certa imaginação O que eu consegui, ou não consegui, vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê Música Foi que eu sofri, não culparei você, isso o tempo fará Vou dizer adeus, para os sonhos meus, e a tudo que construí Adeus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir Adeus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir 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 Obrigado a desistir